Mano, eu queria que você comentasse a respeito dessa vitória do Cruzeiro e principalmente de como é enfrentar um time que joga tão atrás, tão recuado, como fez a Caldense, principalmente no primeiro tempo, que você comentasse também a respeito da movimentação do seu quarteto ofensivo. Bom, a vitória foi importante porque é o retorno de uma parada, sempre cria um grauzinho de dificuldade maior para retomar o ritmo. A equipe fez um bom primeiro tempo, conseguiu ir envolvendo o adversário, aumentando um pouco a pressão, aumentando o ritmo do jogo com boas jogadas, até chegar aos gols, construiu a vitória com uma boa vantagem. Penso que no segundo tempo, iniciou o segundo tempo com o mesmo ritmo e depois, naturalmente, na última parte, caiu um pouco. Primeiro porque tive que fazer duas alterações nas duas laterais, o que impossibilitou mexer um pouquinho mais na equipe, porque certamente, do meio para frente, estava o desgaste maior. São jogadores de piques mais longos, de sprints mais fortes. O atacante precisa mais dessa vivacidade. A gente perdeu um pouco dessa força ofensiva. Mas a única coisa que não me agradou mesmo foi o gol que nós tomamos no final. Foi um descuido, foi um relaxamento. O adversário tinha um jogador no ataque na nossa última linha. Ficamos olhando um pouquinho para cima. Não gosto disso, porque isso pode acontecer em um jogo onde o resultado está mais justo. Isso pode acontecer um pouquinho antes, se você coloca o adversário na partida. Falei isso aos jogadores e por isso estou falando aqui. Mas, no mais, a gente tem que equilibrar um pouco o desgaste. Hoje eu fiz uma conta rapidinha com o jogo de hoje. Nós vamos completar nos próximos 38, 39 dias, 11 jogos. Então, não adianta você querer ganhar o campeonato num jogo. Você não vai ganhar o campeonato num jogo. Tem que ganhar aos pouquinhos, classificando, chegando no momento, tendo força para as outras competições também. Teremos dois jogos da Copa do Brasil logo aí na frente. Onde tem caráter decisivo e nós temos que passar. Então, vamos saber equilibrar isso. Mas tem que saber fazer, no jogo, esse equilíbrio. E, pelo fato desse desgaste, desses jogos excessivos, e também desse jogo da Copa do Brasil, para o final de semana, pelo Campeonato Mineiro, você pretende alterar muito a equipe em relação ao jogo de hoje? Não, não pretendo, não. Nós temos uma diferença de dois pontos em relação ao líder do campeonato até agora. Temos que buscar não deixar essa diferença aumentar, porque é isso que se está jogando na fase classificatória. Certamente as duas equipes vão estar lá. Então, nós estamos jogando isso, nós temos que nos preocupar com isso. Estamos lutando por uma classificação nesse momento, matematicamente não conseguimos, temos que avançar fazendo pontuação. Sabemos que teremos um jogo difícil, pelo visto, pelo que eu olhei, pela qualidade do adversário, pelo local do jogo. Então, temos que estar preparados para essa força com aqueles que estiveram em melhor condição. Só não vou colocar jogador que não tenha condição física, mas todos, talvez o Diogo tenha que reavaliar pelo entorce de tornozelo. Acredito que Ezequiel, pela batida, não sei como chama aqui, lá na minha terra chama Tostão. O Tostão ruim esse, né? E aí vamos avaliar e quem tiver condição vai jogar. Mano, o Henrique, talvez seja muito difícil um volante fazer gols, ainda mais de dois, foi de forma natural ou ter um treinamento especial, porque é um jogador que pouca gente vai dar muita atenção do lado ofensivo dele. Fiz dois gols hoje e garantiu a vitória para o Cruzeiro. Eu costumo trabalhar bola parada em todas as equipes que dirijo, acho que ela significa bastante, principalmente quando você enfrenta com um adversário que espera mais, não tem tantas oportunidades, às vezes o jogo se decide assim, ou pelo menos se abre a vantagem no placar assim. E que é um jogador que tem um bom tempo, sabe entrar nos lugares onde a bola passa, numa área, e a experiência vai dando esse conhecimento, né? Não é jogador de ficar trombando erradamente, tem uma boa impulsão, mas também tem uma boa movimentação. Os dois gols foi da segunda bola, não foi da primeira. Ontem trabalhamos isso, uma delas com uma boa impulsão do Manuel, outra com uma raspada na frente de Ariel Cabral, se não me engano. Então, você vai tentando achar soluções, porque você tem que ganhar de várias maneiras as partidas. A gente fica muito feliz pelo Henrique, pelo grande profissional que é, mas outros jogadores também vão fazer, porque a jogada é trabalhada para a equipe fazer. Quem faz para a gente não interessa muito. Outra questão. O Cruzeiro está sendo, digamos, até pela imprensa de São Paulo, especificamente, tido como um time que, esse ano, ganha alguma coisa em função de não ter perdido muitos jogadores, mantido o treinador, ter reforçado o tema atual pontualmente, e um trabalho bem começado. O que você considera que está bem e que ainda te preocupa que não está bem? A imprensa, de um modo geral, e a dos outros centros, nos vê pouco na íntegra. Você sabe que existe muito comentário de compacto, dos lances que aparecem, dos gols que são realizados. O Cruzeiro tem feito bastante gols, e começa a chamar a atenção. Acho que é cedo ainda, eu gostaria que até não falasse tanto na gente ainda, deixasse a gente meio de ladinho, meio quietinho. tem que falar bem da gente em dezembro, novembro, dezembro, lá é a hora de falar bem. E aí é sinal de que nós chegamos na reta final das competições, que nós fizemos um bom ano. Até agora, nós começamos bem o ano. Exatamente a frase que tu usaste. Nós começamos bem. Mas tem muita gente que começa bem e se perde nesse caminho. Nós vamos cuidar e trabalhar para não nos perdermos, não achar que já está bom, porque nós temos que aproveitar o momento das vitórias, que é o melhor momento para você evoluir um trabalho. Nós precisamos evoluir bastante ainda. Mas temos material humano para isso, isso me deixa contente, confiante. E as primeiras amostragens indicam que o caminho está mais ou menos achado. Agora temos que avançar nele, certamente temos que avançar, porque o ano é duro, todo mundo se prepara, todo mundo investe, todo mundo contrata. E na hora do vamos ver é que a gente tem que estar bem. Mano, você falou da situação, da evolução principalmente do time para o ano, mas dentro dos jogos, hoje, o time mostrou uma evolução melhor do que foi no jogo do Campeonato Mineiro, vamos dizer assim, que o Cruzeiro disputou contra a URT. E o trabalho, que também vai precisar evoluir também nessa situação da última linha, como você disse, o pessoal ainda está chegando ali dentro do que você pretende? Nós precisamos chegar com mais gente na área para definição da jogada. Esse é o porém, o então de uma equipe de movimentação. Você geralmente tem bastante a bola, você tem bastante opções do início da construção da jogada ofensiva. Mas às vezes, na movimentação, você perde um pouco a objetividade e a força de chegada na área. Nós precisamos entrar com mais gente na área. Hoje, nós chegamos várias vezes na linha de fundo e tínhamos um jogador na área. Você tem um jogador só, você tem que acertar a cabeça dele com um ótimo cruzamento, tem que fazer a bola chegar para um único jogador. Não, precisamos chegar com mais gente, o adversário precisa sentir essa força e nós encontrarmos mais opções para definir a jogada. Com o volume está bom, com o início de construção está boa, a passagem pelo meio de campo está tranquila e segura. Agora precisa a última parte aí, que é uma parte difícil, mas com o talento que os jogadores têm, inteligência que têm, vamos chegar lá. Mano, você fez hoje o primeiro dos oito jogos em 25 dias, que o Cruzeiro tem essa maratona pela frente. Você tinha o final de fevereiro, definiu o time base, a ideia é ir com esse time base e se te preocupa esse número de jogos com uma mesma formação e podendo ter um alto número de lesão, como é que você vai administrar isso? Nós vamos usar os jogadores do elenco, certamente necessitaremos usar mais jogadores no elenco. O fato de definir uma equipe base não quer dizer que os outros jogadores não serão importantes e não serão utilizados. A equipe base aponta para a utilização, num número maior de vezes os mesmos jogadores. Isso também vai dando conjunto, isso também vai dando entrosamento, isso vai dando alguma coisa que a equipe precisa ter de forma muito rápida para resolver, às vezes, os lances da construção das jogadas. Mas todos os jogadores serão importantes, todos os jogadores serão importantes e serão utilizados e vão mostrar isso como já mostrado até agora. Não tem como você jogar esse número de jogos todos e achar que os jogadores vão suportar em termos físicos jogando a cada três dias e meio, que é o que a minha conta apontou hoje à tarde e os jogadores sabem disso. Por isso que nós defendemos com eles que o trabalho tem que ser sempre muito comprometido, muito dedicado. Que na hora que entrar em campo tem que responder e eu tenho certeza que eles vão responder. Mano, boa noite. Hoje saiu a definição dos confrontos da Copa do Brasil e o Cruzeiro vai enfrentar o Muricy lá mesmo no estádio deles, um gramado que foi muito, foi alvo de reclamação não só do América, que foi eliminado, mas também do trio de arbitragem. Queria saber se essa já era uma preocupação sua. O jogo foi cogitado de ser levado para o estádio Rei Pelé em Maceió, mas não vai ser em Muricy até o momento. E se o Cruzeiro pretende pedir ou tomar alguma providência para a transferência do local do jogo? Não, a escolha do local do jogo não pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro pode escolher o local do seu jogo quando é a mandante. As outras coisas todas cabem à Confederação Brasileira, às federações. se o local do jogo designado vai ser em Muricy, o Cruzeiro vai lá jogar e vai respeitar isso. Não existe outra decisão aqui interna que não seja essa. Vamos lá fazer essa homenagem a esse grande técnico do futebol brasileiro, o teta-campeão, meu amigo Muricy. Mano, a gente acompanha nos treinamentos o Dedé e o Fábio já com uma grande evolução treinando normalmente. já tem previsão para pelo menos relacioná-los? Eu tenho por hábito relacionar os jogadores que tenham condição de entrar em campo e jogar. Não vamos fazer uma relação para que não tenha esse objetivo. Por enquanto, ainda não dá, temos que ter um pouquinho de paciência. Os jogadores estão evoluindo muito bem, nós estamos muito satisfeitos. É ótimo ver a alegria do Dedé. o do Fábio não foi um período tão longo, mas também está muito confiante no trabalho. Diariamente, você vê essa evolução, mas o caminho é esse. Vamos um pouquinho mais devagar do que vocês querem, um pouquinho mais devagar do que a torcida espera, porque a gente tem esse cuidado não é porque a gente não quer que eles voltem o mais rápido possível, muito pelo contrário, queremos. Mas na ânsia de querer isso, não podemos estragar a última etapa que é onde eles se encontram agora. Música Música